Ela falou assim, a próxima vez que você falar pra mim, irmã, pra esses gordos tarados, você tá enrolado. Pra mim, eu tô de boa, não tem nada a ver. Agora o Fernando? Ai, esse Paulinho é foda. Deixa eu falar com o Paulinho? Deixa eu falar com o Paulinho? Mas pra mim, por quê? Entendi, não. Então, Paulinho, acha que tem o Censi Safa só porque você conhece? Não, você não lembra? Não tem jeito de deixar a Larissa lá e, nossa, por que que eu tô namorando? Ah, olha Paulinho. Ó, de pé, ó, de pé. Toma, Paulinho, ela é amiga da sua mulher, toma cuidado. Pode deixar com o assassino aqui, se ela ameaçar, eu mato, Paulinho. Quê? Te amo, te amo. Por que você não senta no formigueiro, Sten? Eu não, mãe, por que você não senta? Por que você não senta, hein, malandra? Ô, bora que tá longe. Ô, Fernando, você viu, você viu tanto que nós aqui do Goiás, nós é hardcore, Fim? Eu vi. Não me coloca nessa não, eu sou daqui não. Não, é por isso mesmo que nós é hardcore. Eu e o Paulinho, nós zoa mesmo com a cara do perigo. Nós não tá nem se é de morato. Eu ainda mostro que eu sou mais bravo, ainda caso. É muito civilizado esse neném, cara. Alguém tem mala de ar, errei, velho? Tem, caixa de munição. Nossa, piada, hein? Ô, louco, hein, piadista. Ô, tem treta aqui na frente, hein? Mano, é mais fácil perguntar, mas não tem treta aqui, ó, Teni. É pouca, mas tá aí. Essa é a frutinha verde. Porca! Que, amor? Essa é a frutinha verde, parece que é mentão, não parece? Que frutinha é essa? Não sei. Ô, cê. Tá aí, ó. Eita, por favor. O cara me larga na treta aqui e vaza fora. Ó, ixi, tem outra galera atacando ele. Tô tomando bala, tô tomando bala. Eu morri, mas levei. Cadê você, pô? Tô aqui, dentro da bota, passando o kit. O Fernando lá da caça dele. Matei um, matei um ali no meio do caminho. É muito civilizado. Eu tinha deixado só o pó, pode ser. É, eu acredito que é ele, que eu dei um tiro só. Uma rajada que eu acertei nele. Ó os caras ali, ó. Ô, eu não consigo, eu só tenho umas duas balas, ó. Dá um atiro aqui. Não tô te vendo. Você vai morrer, você vai morrer. Ô, tem um cara bem aqui, ó. Tem, tem um cara bem? Ele deve tá com 20 de vida só, mano. Cadê? Ó lá, o Pauline tá nele, ó. Ó a trepa. Ó a trepa. Ó o cara é rápido, hein? Ele é. Capou? Ai! Ele deu uma roqueçada no trem. O cara é bravo. Ele é rápido. Ele é rápido. Opa! Saúde! Ele engasgou. Sarou. Nossa, parece muito com brindão isso aqui. Deve ser maçã. Não, não deve ser maçã. Deve ser pimentão mesmo. Eu acho que não seria pimentão, não. Oh, cuidado que tem trepa aí onde o Pauline morreu, mano. Não, eu tô lá embaixo, eu tô lá embaixo. Ah, já caiu? Tô lá embaixo. Já? Tô aí, ó. Eita, hein? Nossa, ele... Esse Joaquim tá uma coragem, hein? Até pra... Gente, você quer pimentão, isso aí não faz sentido não. Deve ser rico, deve ser... Não sei. É, pode ser fio, mano. Pesquisar quais frutas vai no panetone. Matou o cara, Fernando? Não. Eles dois conversaram entre eles e decidiram cada um ir pra um lado. Ixi, ixi, vai dar não, não vai dar não. Anda, anda direto pro... Ih, rapaz. Tá tirando muito. Queria rir lá vocês, mas não ia dar. Não ia dar mesmo, não. Eles tinham que ir pra sair e matar o Peixoto. Foi massa, jogou demais. Ó, damasco, limão, laranja, figo, maçã, sidra e uva passa. O que é sidra? O que é isso? As frutas aqui. Frutas que vai no panetone. Vocês sabem qual é? É só cacau. O que? Só cacau. Não, eu tava falando panetone de fruta, mano. Ah, mas isso é mó ruim, velho. Pra que que vai fazer isso? Vai escragar o pão? É ruim mesmo. Deixa o panetone de fruta. Não, panetone de chocolate também, mãe. Deixa o chocotônico, ele não é panetone nunca. O que que é panetone? Isso aqui. Não é pão? Pão com fruta? Pão com fruta. Se eu pego um pão com fruta, tira a fruta, pão e chocolate, ele é um panetone de chocolate. Ele é o chocotônico. Então isso é que é um chocofruta. Aliás, frutatone. É, mó? Você é muito burro. Não, dá licença, mano. Você é muito burro, amor. Chocofruta. Ai, que vergonha. Gente, eu acabei de fazer com ele só porque eu engravidei, viu? Ai, meu Deus. Chocofruta. O que que é que você tá rindo ainda ou boca de forró? Eu tava lembrando. Medicina toxina. Conclua o objetivo da missão... Ah, esse pauzinho é o pão. Diferentes food trucks, matar de SMG, vasculhar baú em ponto de referência. Eu não sei onde eu vasculhei baú já. Não sabia dessa missão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vocês tão sofrendo? Foi muito boa essa, velho. Qual? Qual delas? Da cunhada. Deu uma travada na hora. Bugou, velho. Dizendo a Lu, velho. Isso é mal, cabidinho. E o Fernando? Por que tu doente? Ai, acho que eu perdi a amizade. E o Fernando? A Luana sabe onde é... Onde é seu lar, mano. E eu moro. Se eu for, se eu... Não é, Curitiana? Tá aí dentro, tá aí dentro, Paulinho. Ô, Paulinho, lá onde eu tô... Lá onde eu abri, lá, ó. Não, tá em cima, tá em cima. Pegou o cara. Nossa. O outro tá aqui dentro. Matou? Nossa. Ô, louco, o cara tava com um sniper. Doureira aqui, ó. Devagar, Joaquim, devagar. Matou, Paulinho. Joaquim. Matou, Paulinho? Matou. Nice. Nica 1. Nica 1. Joaquim, vai devagar com esse pão aí, rapaz. Tá bem, velho. Deixa eu ir pra comer. Não, mano, ele tá com pedação. Ele enfia tudo na boca, velho. Depois engasga. Perigoso, Paulinho. Pra caralho. Mano, se tem uma coisa assim que eu tenho medo do... De ficar sozinho com o Joaquim. Tanto é que quando eu vou dar comida pra ele, eu gasto quase uma hora. Ele vai cuspir tudinho. É, é... Engasgar, mano. Tem mó medo dele engasgar. Nossa, mano. Devagar, filho. Fica quietinho, filho. Fica quietinho. Nossa, tio. Eu fiquei me nega. Eu percebi. Mano, eu dei um red nesse join aqui, que ele nem sabe nem de onde vem a bala. Esse... Esse John Wick que tava lá em cima, lá do... Do negócio também, deu uma bala nele, mas... Só que tirou 68 e ele caiu. Então, eu acho que ele já tava viado de você. Foi. Eu que dei um tiro na cabeça dele. Rancou 60. Você deixou ele viado. E recotou. Você deixou ele viado e... Aí eu finalizei. Recotou. Também tem uma parede mó aleatória na minha frente. Véi, eu vou jogar de SMG agora, que eu tenho que matar de SMG, velho. Não, não. Depois eu faço isso. Depois eu põe um partido. Ó, tem uma aqui ó, que eu sei então. Você vai jogar com SMG aí. Show. Ó, tem um X-D aqui, Tenini. Valeu, valeu. Tô indo, tô indo, tô indo. Ó, se eu tiver bala de SMG também sobrando aí. Não, eu também vou... Começar o trabalho de SMG. Acho uma penogenta. Ó, o Fernando dropou uma penogenta pra mim aqui também. Aqui ó. Aqui ó. Filho, machuca primeiro, depois você brinca. Que isso, aí sim. Eu acho que eu vou chocar esse... Shildon? É. Então eu vou achar um Shildola. Passa ele pro Babu então, né? Vai ficar procurando outro. Aqui ó, Babu, pega aqui ó. E aí, Fernando. E aí, você. Pega aqui ó, atrás ó. Ah, mano, toma você, meu. Não, ele não tá 50. Ó a boca do menino, você. Joaquim. Ó, tem um negócio de cura. Olha, achei outro aí ó. Você faz a bondade, ó. Jeová recompensa. É verdade. Você quer um pouquinho? Acho que é. Alguém tá levando o Pitbull? Não. Mano, eu vou tomar esse Shildinho aqui. Eu tô com pressentimento que vai vir vagabundo. Tá fechando na gente? E aí, Joaquim? Ó, alguém viu uma tática aí? Qualquer cor. Ó, vi não, mano. Eu achei uma pump que foi do baú. Eu acho que eu deixei uma por aqui, ó. Já abri o baú aqui. Se eu não me engano. Não, aqui não. Aqui ó. Caralho, Teninho. Cola aqui, cola aqui. Eita. Ai. O que foi isso aí? Ó, tem vagabundo chegando. Tem vagabundo aqui, ó. Eu vou pegar essa pano. No... 345. Pra dentro, Joaquim. Joaquim! Tô voltando. Joaquim! Vem pra cá, filho. Nossa, a bala cantou. Teninho, cuidado. Aqui ó, Teninho, Teninho. Volta aqui ó. Tá o Childão lá embaixo. Vai lá que eu segurei. Nossa, mano. O cara tá descontelado. Pois é, eu quase morri aqui pra... Terminar a missão de um cara aqui. Tem Childão aí no pé, mano. Entra! Tô indo, Paulinho. Entra! Tá vendo alguém rindo? Entra agora. Vem aqui, safado. Joaquim vibrando a lua aqui, ó. O que é isso? Tá mechando. Que dói, Teninho. Peguei, mano. Tô tomando aqui, tô indo. Pra ação. Tava completando minha missão aí. Vocês mataram os caras que tavam nas costas aí? Ó, o Fernando. Eu acho que tem um ainda, hein. O que tava lá eu matei. Tinha nada. Vagabundo. Ó, olhando aquela fogueira ali. Ixi, não dá tempo não. Ô, porque você tomou Childão. Tinha Childão que enviado. Uai, você falou. Toma Childão. Olha isso. Aí na hora que eu vi, você tava com 66 Child. Eu tava com 50 de vida agora, Paulinho. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Valeu, mano. O Joaquim não pode ver a porta aberta agora, Paulinho. Que ele sai correndo pra subir a escada. O bicho vai safado. Ó, Paulinho. Ó, Paulinho. Tem tá de ficar azul aqui, ó. Verde, aliás. Azul. Tem um drop aqui na frente. Vamos pra lá? Vamos. Tô com 48 munição. Tô com 48 munição. Tô com 17. Oi, Fernando. Tipo, eu deixei ele atrás pra isso. Ó, vou pegar lá. Tô com 8 bandagens, eu vou pegar lá. Vai, levanta e chute. Tira. De onde? Bote. Um beito. 116. 116. Master building. Vou pegar só o xx, se vocês quiserem pegar o resto. O cara aceita o bala, mano. Pega os bala, então. Eu pego as balitas. Oh, alguém tem bala de SMG aí, mano? Eu tenho 200 aqui, ó. Você tá como aí, Paulinho? Aqui, ó. Pega aqui, ó. Fernandinho, AR, ó. Vou usar AR nas partidas, não. Cadê? Tá aqui, ó. Dropei pro Paulota. Cu de caixota. Tô comendo a melhota. Tô fora. Eu vou ficar brincando com essas coisas. Eu vou andar de melhota, não, Felipe? Tô fora. Oxi, tava batendo na ar, ficou defesa, homem. É isso que acontece no Fortnite, quando você fica batendo na árvore, ué. Ela some. Não, mas eu só dei uma picaretada na ar. Desculpa. Olha o XP aqui, ó. Eu acho que eu já peguei esse. Não tava, eu acho que tava aparecendo pra mim, não. Você, ele olhou pra mim. Aham. A cenoura do Michelin disse que tá... Ih, mas eu tô precisando... Passando. E aí. Vai, mano. Oh, tô com o Pack. Aham. 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 O louco, mano. Deu uma queda de frame, aquilo louco. Aham. 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 Onde, onde, onde Cadê você, Fernando? Roubei o kill Roubou mesmo, tava só o bosta Não, ele Pegou o meu e falou a mesma coisa Eita Nunca peguei seu Agora, pô Mentira, não peguei Ó, tem vagabundo ali, Anueli, ó Roubei o kill De mim mesmo Nossa, tem milagre de ser ridículo Fala igual o Fernando Ó aqui, ó Pra quem gosta, ó Pra quem gosta de diversão, ó Ninguém? Ninguém gosta de diversão dourada? Eu gosto É uma sniper dourada Você quer? Pode Não, mas se eu for pegar, pode pegar Ei, 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 bala Bala, bala Consegue marcar, Fernando? Você não quer que nós roube o kill? Não, pra mim é lá pra trás Tá vindo a bala Até agora eu tô só passeando pelo mapa Não matei ninguém O Fernando matou todo mundo aí Matou quanto, Fernando? Seis? Sete? Cinco Não, então você matou sim, Paulinho Você matou sim Matei um Mas matou Então você não tá passeando aí Quando o cara fala assim Ah, até agora eu só tô Ô louco, ó Quando o cara fala assim Tô passeando pelo mapa O que que você entende? O cara não matou ninguém Tá só correndo Dá calo aí, gente Ô, eu tô Vamos puxar aqui pra esquerda, ó Tem cara ali, ó Tá vindo um barco daí Tem muita construção aqui Perto de onde eu tô Eu não consegui ver ainda não, mano Mas a estrutura tá toda danificada Não, não tem Estranho, hein? Espera aqui, ó Tô chegando, tô chegando Ó Paulinho assim, mano Tudo pelo kill Tem outro esquema, hein, Paulinho? Cuidado Linda Você é louco Chega a tremer Ó, de baixo, de baixo Mamãe, tem que ir ali Vem 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 com isso aqui, ó Eu atordoei um lá também, mano Não caiu Cadê o cara que tá atirando do azul? Tá lá embaixo Ele tá no térreo Só que eu não consigo ver ele Eu tô tentando ver Jô 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 E aí, vamos pra cima? Ô, moça Tá no meio da ação aqui Joaquim, vem pra cá Vem Pode jogar Vai lá, moça Não, pode jogar Moça, relaxa Olha o seu dono Peraí, já tô indo Olha, olha Olha essa build, cara Que esse cara Cheio de material Puta, essa aí que ele tinha derrubado Derrubar o mamute também Maté Boa Morreu Ó, o outro mamute tá aqui embaixo Ó Tô indo lá, mano Só acabar Nossa, morri Vou ali, galera Já volta Se reviver não Se reviver não Não, não, não Deve ser, Fernando Nossa, eu não sei Porra Cara, acabou comigo Eu tenho kit médico aqui, mano Só que nós tinha que movimentar, Fer, né Bora Derrubei um lá, ó Derrubei um lá Tem Tem Aqui, ó Aqui, ó, Fernando Kitzão, aqui, ó Tá morto, tá morto Tá morto Tá morto Tá morto Fernando Tá morto Um no chão aqui, ó É nós dois contra um Tá aqui, ó Tá aqui do meu lado Tô só passando o rio aqui Que eu tô com três Acho que é um cara ruim Acho que é um cara bem ruim É É Botzão Nossa, todo mundo tá com esse sniper dourado, mano Ele começou a atirar na minha parede Eu dei uma Tchau, tchau, tchau